Música Veja o que aconteceu de mais importante nesta semana na Câmara Municipal Após recesso, vereadores retomam trabalhos legislativos Dou por aberto o primeiro período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da nona legislatura Ao som do hino nacional, os vereadores Guaraná, Rosa Fernandes, Leila do Flamengo e Reimon hastearam as bandeiras do Brasil e do município Música O secretário de governo, Rodrigo Betlen, participou da solenidade trazendo a mensagem do prefeito para a Câmara Municipal Venho dirigir-me aos senhores vereadores a propósito da abertura dessa nova sessão legislativa para apresentar os principais trabalhos realizados pelo Poder Executivo em 2013 e as previsões da administração pública municipal para 2014 Conhecida como a Casa do Povo, a Câmara Municipal é o local onde as leis e os temas importantes para o município são discutidos No plenário do Palácio Pedro Ernesto são tomadas as decisões que se refletem no dia a dia da sua cidade Com a volta dos trabalhos legislativos, as votações acontecem sempre às terças, quartas e quintas-feiras E mais, debates e audiências públicas serão realizados para tratar de temas fundamentais para a cidade Numa grande metrópole como o Rio de Janeiro, certamente questões que afligem normalmente milhares de pessoas na sua rotina, no seu dia a dia, suas famílias, filhos elas têm ali na Câmara dos Vereadores a possibilidade de serem discutidas de leis serem aperfeiçoadas de uma certa maneira de questões que são, como eu disse, mais intrínseca à própria rotina da cidade do que ao Estado ou à União Veja outros destaques da Câmara Municipal O vereador Tio Carlos falou sobre o recesso legislativo O recesso se diz aqui a esse plenário mas as atividades de um vereador que tem compromisso são diárias, as atividades são permanentes Já o vereador Paulo Messina comentou sobre o decreto do prefeito que institui a jornada de 40 horas semanais para os professores O objetivo desse decreto não é abrir inscrição para a migração O objetivo desse decreto é receber dos servidores a informação de quem quer migrar As manifestações que terminaram em violência no começo do mês foram tema de discussão no plenário Um cinegrafista da TV Bandeirantes e um aposentado morreram durante os protestos A pedido da vereadora Tereza Berger, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos mortos Temos que cobrar das autoridades policiais a mais rigorosa investigação de todos os que participaram de quebra-quebra, de atos violentos Nós não somos favoráveis e jamais poderíamos trabalhar no processo de incitação à violência Isso é revoltante, a cidade toda está revoltada Nunca houve nenhuma condescendência com quem acha que vai derrubar o capitalismo incendiando lixeiras e quebrando vidraças de banco Nunca! Eu escrevi sobre isso no início das manifestações Eu pautei esse debate, eu critiquei não só os que usam máscaras com a violência sem sentido Mas os que usam farda com a violência sem sentido Um manifestante pago numa manifestação não é um manifestante É um mercenário! Duas tradicionais instituições de ensino superior, a Gama Filho e a Universidade Foram descredenciadas pelo MEC no início deste ano O motivo foi uma crise financeira Cerca de 12 mil alunos aguardam transferências para outras faculdades particulares Aqui na Câmara, a vereadora Rosa Fernandes utilizou o plenário para ler texto escrito por estes estudantes A carta diz o seguinte Prezados vereadores, nós estudantes da Universidade Gama Filho e do Centro Universitário da cidade Solicitamos vossa ajuda neste momento calamitoso para a educação de nosso município O resumo da semana está chegando ao fim Se você quiser assistir este e outros programas, acesse camara.rj.gov.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto